Nós acabamos de lançar a Hora do Planeta 2010 aqui no Rio de Janeiro. Estamos com muitas expectativas de que essa edição da Hora do Planeta vai ser transformadora para a sociedade brasileira. Gostaríamos de reiterar o nosso convite para que todos desliguem as suas luzes no próximo dia 27 de março, de 8h30 às 9h30 da noite, e se junte a nós nesse movimento global. E esse é um ato simbólico de adesão a um planeta mais sustentável, contra o aquecimento global, em favor da vida. E nós gostaríamos muito de poder contar com o apoio de cada um brasileiro que vai se juntar a uma rede global, onde nós esperamos que tenhamos mais de 100 países envolvidos, e que a gente atinja realmente o coração das pessoas para que a gente possa ter um planeta mais sustentável.